Olá pessoal, e aí, tudo certo, tudo joinha? Ótima quarta-feira pra você, tá começando mais uma edição do nosso Onda Esporte. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Muito bem, a partir de agora, mais uma edição do nosso Onda Esporte entrando no ar direto e ao vivo do nosso parque de transmissão aqui na cidade de Piuí. Estamos ao vivo nesse instante através do nosso estúdio multiplataforma pra todo o Brasil e o mundo, através aqui, então, da Link TV Brasil, da MapTV, através do nosso site OndaOesteFM.com.br, através do nosso aplicativo e da Sintonia 100,3 espalhados aí por toda a região centro-oeste e sul de Minas Gerais. Lembrando que o nosso Onda Esporte acontece no oferecimento sensacional aqui da Cogil Materiais para Construção. A Copa tá chegando e junto com ela, uma promoção muito bem molada aí pela equipe Cogil, né Mari? É isso mesmo, viu Gabes? Vou mandar um bom dia aí, boa tarde agora, né, pra você, boa tarde pra Roseli. Hoje a gente tem surpresa aqui no nosso estúdio, mas eu vou deixar isso pra Roseli apresentar. É isso aí, essa promoção da Cogil tá espetacular, se você quer saber um pouquinho mais a respeito, dá um pulinho na Cogil, troca uma ideia lá com a equipe de atendimento e fala assim, ó, o Gabrielzinho tá falando de uma baita promoção que tá rolando e como é que é isso daí? É só você chegar lá, mostra que você é bom de seleção, é bom de construção e bom de seleção também. Beleza, pessoal? Agora sim, ô, Roseli Amorim, uma ótima tarde pra você, nós temos convidados aqui em nosso estúdio, hein? É isso aí, Gabriel, boa tarde Mari, boa tarde Gabriel, boa tarde a todos vocês aí do outro lado nos assistindo, obrigada pela sua companhia. E nós estamos sim recebendo convidados aqui e eu já vou começando falar que no dia, no último dia 25 de setembro, o jovem piuiense Pedro Rocha de Oliveira se sagrou campeão pan-americano de jiu-jitsu. Pedro, de apenas sete anos, foi o campeão do evento na categoria mirim, faixa amarela, peso meio pesado. O evento foi realizado na cidade de São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. O torneio é organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo e contou com a participação de mais de mil atletas, sendo um dos maiores campeonatos da América do Sul. Pedro, apesar da idade, já é experiente no esporte, já disputou 16 competições, possui medalhas em eventos como brasileiros, mundiais e sul-americanos de jiu-jitsu. O jovem é filho do mestre em jiu-jitsu, Wilton César de Oliveira, e treina desde os dois anos de idade. É uma das promessas do jiu-jitsu brasileiro. E hoje nós estamos, então, recebendo aqui o Pedro e o Wilton também estão aqui com a gente. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Wilton. Boa tarde. Boa tarde, Roseli. Boa tarde para todo mundo aí que está ouvindo a gente. Que bom. Fala aí no microfone para a gente, para todo mundo te ouvir, tá, Pedro? Então, nos fale um pouquinho sobre esse campeonato, Pedro, que você participou. Eu vi que você ficou em primeiro lugar. Mostra a medalha aí para o pessoal que está aí te vendo. Olha, gente, que medalha mais linda que o Pedro aí se ensagrou campeão nesse campeonato aí, o Pan-Americano de jiu-jitsu. Nos fale, Pedro, como foi para você participar de mais esse campeonato? Eu achei legal. Sim. Você treinou bastante? Sim. Já está experiente, já, né, Pedro? Quantos mundiais aí você participou, campeonatos brasileiros e sempre ganhando. Ah, parabéns. É uma super promessa, né? Obrigada. Você fica nervoso quando vai antes de uma competição? Mais ou menos. Mais ou menos? Fica ansioso? Não. Não? Só fica com vontade de chegar lá e fazer o melhor, né? Sim. Ah, então tá bom. E agora eu vou te perguntar para você, Wilton, como que é o treinamento do Pedro? Porque a gente sabe que o Pedro, ele é um menino que treina já desde os dois anos de idade, compete desde os quatro, não é isso? Mas ele estuda, ele passeia, brinca, como qualquer criança, né? E como que é feito esse treinamento com ele? Ó, o Pedro, ele treina jiu-jitsu todos os dias da semana, né? Ele treina uma vez por dia, todos os dias da semana, de segunda a sexta. Ele faz preparação física outras três vezes por semana e ele faz também um acompanhamento, assim, psicológico voltado para a competição. Então a gente atua em todas as áreas, né? Na parte técnica, que é no jiu-jitsu, na academia, a parte física, ele faz a preparação física dele separada e trabalha a parte psicológica também. Certo. E há uma cobrança maior por ele ser seu filho, né? Mestre aí do jiu-jitsu. Então, assim, ó, entre nós, entre eu e ele, até que não tem essa cobrança, isso é mais na cabeça das pessoas, né? Sim. Só que existe, né? Falar que não existe, eu não cobro dele, ele sabe disso, mas as pessoas cobram, lógico, é o filho do professor, todo mundo exige mais dele, todo mundo cobra mais dele, todo mundo quer ganhar dele. Então, apesar de, entre nós, não haver essa cobrança, na cabeça de todo mundo tem, né? E acaba que ela existe. Certo. E como que foi esse campeonato que ele participou agora, esse último? Então, nas categorias infantis, mirins, existem três grandes competições no Brasil, né? Que é o brasileiro, o mundial e o pan-americano. Ele lutou o brasileiro no início do ano, ele ficou em terceiro lugar, ele disputou o pan agora, né? Foi campeão e o evento é super bacana, sabe? É um evento muito grande, muito bem organizado, apesar do grande número de atletas, é muito organizado, sabe? O negócio funciona e foi muito bacana, sabe? É muito satisfatório, né? Ver o Pedro lutando, né? A gente realizando nossos sonhos, né? Nossos projetos, assim, se concretizando e foi muito bacana, sabe? A gente já passou o pan-americano agora, a gente tá super feliz, mas a gente já começou a trabalhar, a treinar, porque o objetivo principal é o mundial agora, no final do ano. É? É. Vai ser onde? Vai ser em São Paulo também, né? E as principais competições estão sempre em São Paulo e Rio. E vai ser dia 27 de novembro, o mundial, lá em São Paulo. Certo. E nesse pan-americano, ele fez quantas lutas? É, nesse pan-americano, ele fez duas lutas, né? Geralmente é isso, nunca passa de quatro lutas. Sim. Faz duas, três, no máximo quatro lutas. É, sempre chaveamento, é eliminatório. Então, começam lá oito pessoas, dezesseis, vai eliminando até chegar no campeão. É, dessa vez ele fez duas lutas e ele venceu as duas lutas por um placar, assim, é uma vantagem grande. Ele venceu por nove a zero as duas lutas. Mas eu gostei muito da postura dele, sabe? Ele lutou muito tranquilo, muito consciente. Ele estava ouvindo o que a gente falava, ele olhava o placar, olhava pra mim, e ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Foi muito bacana, assim. Sim, você é o técnico, então você fica ali ao lado do tatame, ali? Ou não pode ficar? Eu fico próximo. Ao lado do tatame, a gente não pode. Na área de luta, só os lutadores. Mas eu fico do lado, bem próximo, assim. Sim. Nos vídeos que você me mandou, eu estava ouvindo, eu acho que sua esposa, e você também falando, né? Calma, Pedro, mantenha aí em cima e tal. E ele ouve tudo e continua ali firme. É, ele falou que ouviu e ficou ali na posição certinha, né? Porque a gente vai tendo acesso ao cronômetro, né? Vai olhando o relógio. Então, assim, em alguns momentos da luta, você tem que acelerar. Às vezes você tem que parar um pouquinho. Imagina, você está perdendo. O tempo está acabando. Você tem que acelerar, né? Tem que correr atrás. Mas, no caso, ele estava ganhando bem. Estava um placar, assim, era difícil a pessoa conseguir virar a luta. E eu olhei o relógio, faltava pouco tempo. Ô, Pedro, mantenha a posição aí. Fica quietinho aí que está acabando o tempo. E você, Pedro, você observou os seus oponentes antes de lutar com eles? Como que eles lutavam para poder ver qual golpe você ia aplicar neles? Não. Não? Você já chegou e já enfrentou bem eles lá e deu certo. Ah, que legal. Ô, Pedro, o pessoal da escola fica feliz quando você... Você leva a medalha para a escola para os seus amiguinhos verem quando você é campeão? Sim. E o que eles fazem? Eles querem tirar foto? Quer pegar na medalha igual eu? Ai, deixa eu pôr a mão nessa medalha maravilhosa. Eles querem? Não. Não? E foto? Como assim? Mas eles ficam felizes de você ganhar, de ter um campeão do lado da sala deles. Ô, Pedro, me fala uma coisa. Você já decorou aí o nome dos golpes que você aplica, que vale mais pontos ali durante a luta, o torneio? Sim. Quais são os nomes aí? Cita alguns para a gente, os nomes dos golpes aí. Montada. Ah. Quatro pontos. O que mais? Nas costas também é quatro pontos. É quatro pontos? Esses daí que vale mais pontuação, assim. E é difícil de aplicar um golpe desse, assim, ali na hora de conseguir aplicar um golpe desse? Tem que ser tudo calculado? É. É, tá certo então. E os golpes, Pedro? Quais os golpes que você... Isso aí na verdade é um posicionamento. Sim. São as posições que você chega para ganhar mais pontos. Ah. Mas e os golpes de finalização? São as especialidades. Ah, esses são bons. Esses que a gente gosta. Eu sei um. Chave de braço. É. Chave de braço. Tem um aqui também, ó, no pescoço. Não tem? Como que chama? Mata leão. Ó. E na hora da luta lá, qual que é o golpe que não pode ser aplicado? Se você aplicar algum desses golpes... O que é proibido? Que você é desclassificado, alguma coisa assim. Tem vários. É. São vários. Cita um aí, você sabe? Guilhertino. Ah, entendi. Tá vendo, né? Tá por dentro mesmo o negócio. O Pedro, na verdade, assim, até eu fico admirado. Mas, assim, o Pedro, pra vocês terem uma ideia, é, desde que ele tem meses, é, minha esposa ia trabalhar, eu ia dar aula. Eu montava um berço pra ele no tatame. Ai, que bonito. Então, assim, ele foi, literalmente, criado ali. Eu levava a mamadeira dele, as coisinhas dele, ele ficava lá no bercinho e eu dando aula. O Pedro, hoje, assim, ou ele sabe tudo de regra, ele sabe o que pode, o que não pode, pontuação. Ele me ajuda já a dar aula pros pequenininhos. Assim, eu fico impressionado de ver o conhecimento dele. Não é por ser meu filho, mas é incrível. Tudo que você pergunta, você viu? Você perguntou pra ele, ele sabe o que pode, o que não pode. Ele sabe a pontuação de tudo. É incrível, assim, o conhecimento que ele tem no jiu-jitsu. Ô, Pedro, eu vou te fazer uma pergunta agora. Você faz, você luta e tal, você sabe tudo isso. É porque o seu papai é o professor ou é porque você gosta mesmo? Porque é o Drunk. É. Que coisa linda. Eu tô aqui apaixonada por ele. Ele é muito fofo. Pois é, então o próximo agora é o campeonato mundial, né, Wilson? Isso. O nosso próximo compromisso, dia 27 de novembro, em São Paulo, é o campeonato mundial. É o título maior dentro do jiu-jitsu infantil, né? E a gente, ano passado, ele já ficou em terceiro lugar. Mas esse ano a gente vai, a gente tá treinando, tá trabalhando. O Pedro tá mais experiente, mais consciente e a gente vai em busca do título mundial. Certo. E quando ele muda de faixa, é peso ou não, né? Não, a graduação no jiu-jitsu, ela é por tempo, né? Desde que a criança esteja treinando, de um ano em um ano, em atividade, ela muda a cor da faixa. Então, ano que vem ele já vai pra verde? Não. Não, ano que vem, na verdade, assim, o Pedro hoje é faixa amarela. Então, a próxima graduação dele é amarela e preta. Ah, tá. É amarela e preta. E o topo seria preto? Preto. Entendi. Ele tá chegando lá, já tá atingindo as pontinhas, aí vai chegando no meio, quando vê, tá tudo preto já, né, Pedro? Daqui a uns anos é faixa preta. É isso aí, agradecendo aqui o nosso convidado de hoje, né, Rosaria Morim? É, eu quero te agradecer demais, o Wilton Pedro, por ter vindo aqui. E a gente fica muito orgulhoso de saber que você, Pedro, tá levando o nome de nossa cidade, Piuí, lá pra São Paulo, pra todo o Brasil, né, porque um campeonato desse é tão importante e, com certeza, no Mundial também, você vai fazer legal e vai voltar aqui pra poder falar com a gente, tá? E eu queria que você deixasse aí um recado pras pessoas, as pessoas que quiserem fazer aí, a aula de jiu-jitsu, que quiserem levar os seus filhos também. Olha, é, em primeiro lugar, assim, eu quero agradecer o apoio, né, que a gente recebe, principalmente das pessoas que são nossas amigas, né, que são, tem empresas e possibilitam a gente estar disputando essas competições. É muito importante. Porque não é fácil, sabe, o custo é muito alto. Sim. E todos os dias da semana a gente tem aula na academia, hoje tem cerca de 80%, 80 crianças praticando jiu-jitsu e eu sempre falo, assim, pros pais, pras crianças, o jiu-jitsu, arte marcial, ao meu ver, é lógico que eu sou professor, suspeito pra falar, mas, assim, é um esporte ideal pras crianças, sabe? Porque além de trabalhar as questões físicas, defesa pessoal, a gente trabalha muito questões de disciplina, respeito na academia e eu vejo na prática, assim, o quanto os alunos têm se desenvolvido, não só na parte técnica, mas na parte comportamental também, sabe? Então, assim, quem quiser, tá convidado a levar o filho pra conhecer a minha academia, pra assistir uma aula, pro filho fazer uma aula experimental, todos estão convidados e, assim, eu recomendo que matricule o seu filho em um arte marcial. Isso aí. Pedro, você quer deixar um recado aí pro pessoal, mandar um abraço, um beijo pra alguém, pra sua mamãe, pra sua irmã? Não. Não? Hoje a estrela é ele, sozinho, deixa ele brilhar. Então tá joia, então eu te mando um beijo, Pedro, muito obrigada por você ter vindo aqui e parabéns pela sua colocação, né? E, pois não. Roseli, e só mais uma coisa, assim, apesar do Pedro ter toda essa rotina, né, que é a rotina de um atleta adulto, profissional, o Pedro, ele leva uma vida de criança. Ó, ele tá de uniforme, vai pra escola agora, ele brinca, ele joga videogame, bate as figurinhas dele, então, assim, ele treina, ele tem os compromissos dele, mas a vida dele é de criança, sabe? É isso aí. Do jeito que uma criança tem que ser. É isso mesmo. Parabéns, Wilton. E, olha, vai treinando aí que você vai ter que estar muito em entrevista aí, porque eu já vi que você vai ser só campeão. Então, ó, tá bom? Muito obrigado, Wilton. Parabéns aí pelo teu trabalho, né? Não só com o seu filho, com o Pedro, mas com todas as crianças que você trabalha lá, Pantera Negra, quantos anos está aí, né? E formando aí essas pessoas no esporte, isso é muito importante. Muito obrigado e volte mais vezes. Próximo ao Mundial, você nos avisa, a gente fala aqui e convido vocês pra voltarem com a medalha de ouro, hein? Mas se for a medalha de ouro também, super importante é participar. Não é mesmo, Pedro? Muito obrigada. Parabéns. É isso aí, hora do intervalo comercial. Daqui a pouquinho voltamos com o nosso Onda Esporte aqui, falando do Cruzeiro, falando do Atlético e da nossa seleção da Copa do Mundo aí. Beleza, pessoal? Fica aí. Vamos de volta com o nosso Onda Esporte já em reta final pra você aqui, ó, nesta quarta-feira maravilhosa. E aí, tudo certinho? Então vamos juntos conferir mais informações do esporte. É isso aí, pessoal. Estamos de volta na sua Onda Esporte. Hoje, quarta-feira, calendário registrando 28 de setembro de 2022. Por aqui estamos nós no oferecimento da Cogio Materiais para Construção e Acabamento, que tá com uma promoção sensacional, espetacular, fantástica aí. Agora, na Copa, tá? Tem aquela promoção que você acertando o placar aí do primeiro jogo, do segundo jogo, do terceiro jogo e aí por diante, né? Você vai ter aquela promoção ali na hora que você comprar. Comprou, acertou, arriscou o palpite lá. E aí você, meu amigo, pode ganhar aí aquele crédito. Imagine só você com R$250,00 de crédito. Que comprou mil, pode concorrer aí, então, a esses R$250,00 de crédito. Não dá aquela ajuda pra você aí na sua construção, na sua obra, na sua reforma. Seja ela de grande ou pequeno porte, não importa. O importante é que você seja bom de construção e bom de seleção também. Promoção, Cogio Materiais para Construção e Acabamento. Rosaria Mori, estamos de volta com o nosso Onda Esporte. Recebemos esse convidado aqui, ó. Esse é Pedra 90, hein? O homem é bom. E agora, a gente continua aqui com os destaques do esporte, falando do futebol. É a modalidade da vez. E hoje, quarta-feira, tem mais um jogão, o quarto de futebol hoje, né, Rô? Sim, eu tô só aguardando aí o hino do galo. É isso aí. O galão da massa. Pode ser, Roselinho, pode ser. Vamos lá, vamos lá. Eu tô até agora com o olho esbugalhado. Os atleticanos, os atleticanos merecem. Ah, não, vamos contar? Pode contar. Vamos, vamos. Galo. Bora lá, então. Quarta-feira de futebol pra todos os atleticanos aí. O galão em campo e só pedrada, hein? É isso aí. Hoje é quarta-feira, é dia de futebol. E um dos jogos mais esperados no ano do futebol brasileiro é o Atlético e o Palmeiras. Os dois se encaram hoje às 21 horas e 45 minutos no Mineirão. O Verdão é o líder, mas vem a Minas com sete desfalques, além do próprio técnico Abel Ferreira. No entanto, o garoto Hendrick, destaque das categorias de base da equipe, Ima e talvez a maior promessa da próxima geração do futebol brasileiro, campeão da Copa São Paulo e do Brasileirão Sub-20, foi relacionado para a partida e pode estrear como profissional hoje. Por parte do Atlético, Zaracho deve estar de volta, mas em relação a Hulk, o galo mantém o mistério. Contudo, pelo jogador não ter participado nas atividades tradicionais junto aos companheiros durante a semana, é provável que o atacante não entre em campo, pelo menos não como titular. A boa notícia para os atleticanos é que o Atlético Paranaense, que está em sexto lugar, à frente do time mineiro, perdeu ontem para o Santos e tem 44 pontos. Se vencer, o Alvinegro vai a 43 e cola no Xará. A transmissão da partida é da Globo e do Premier. O apito é de Marcelo de Lima Henrique. A escalação provável do Atlético, portanto, deve ser Everson, Mariano, Natan Silva, Jemerson e Dodô, Alain, Jair, Zaracho ou Nacho, Ademir, Alain Kardec e Keno. É isso aí, mais um jogaço de bola aí, mais um jogo do galão da máxima, aquela pedreira, rapaz. O galo não tem vida fácil aí não, viu, Mari? Nesses últimos jogos aí, hoje contra o Palmeiras. Quanto é que você acha que vai ficar esse jogo, hein, Mari? Pois é, Gabs. Eu não sei. Deixa eu ver aqui, alô. Isso, isso aí. Eu não... Bom, vamos ver, né? Eu estou achando que o Palmeiras vai ganhar. Eu sou corintiano, isso me dói muito falar, entendeu? Que eu estou achando que o Palmeiras vai ganhar mais. Tá bom, vai uma vitória magrinha aí. 1x0 pro Palmeiras. Ah, eu não acho que o Palmeiras vai ganhar esse jogo aí não, porque tá com um monte de desfalques aí, portanto, eu não acho, não creio que o Palmeiras deva ganhar do galo. Não é 1x0 pro galo ou empate, viu, Mari? É isso? É. E você, Roseli? Ah, obrigada, Mari. Manda ver. Eu acho que 2. 2x0 pro galo. Bora lá. Vamos ver, tomara que amanhã a gente venha falar do galo aqui, não do Palmeiras. 2x0, então, o placar da rua, hein? Vou deixar anotado aí. 2x0. Vou deixar anotado aqui. É, o do Brasil, depois a gente vai falar. Não, gente, não. Eu sou péssima pra resultado. Eu nunca na vida vou ganhar um bolão. Tá, gente. Então, nós já contamos da possibilidade cada vez maior do Atlético se tornar uma SAF. Ontem surgiu uma nova notícia do assunto. Depois, os rumores do grupo responsável pelo Manchester City e do grupo dono do Liverpool, outro proprietário de um gigante europeu também estaria interessado no galo. Informações que vieram do jornalista Jorge Nicola e da rádio Itatiaia colocam o empresário Nasser Alklaife, dono do Paris Saint-Germain, como novo interessado de adquirir parte do Atlético. O empresário é ligado aos sheiks do Catar, presidente do fundo de investimentos do governo do país árabe, ex-tenista e dono de 100% do PSG desde 2011. Segundo as fontes, a conversa entre o clube e o bilionário já começaram, mas ainda não estariam avançadas. O Atlético está dependendo ainda da reunião do conselho que decidirá sobre a confirmação da transformação do clube em sociedade anônima do futebol. Mas o desejo do colegiado é que ainda em 2022 as decisões sobre o assunto sejam tomadas. Olha só, é uma grande oportunidade, hein? O cara tem tudo, 100% do Paris Saint-Germain. Ligado aos sheiks, né, do Catar? Pois é, gente, imagina, você vai jogar no galo, já ganha um passaporte europeu. É, eu acho que... Já ganha um passaporte vermelho junto. Eu acho que o problema que o galo vai ter aí é porque o Nasser, ele vai querer comprar mais da metade pra ser o majoritário do... Tipo, 51%. Isso, pra ser o majoritário. Eu creio... Ele, no Paris, ele é dono de 100%. É. Eu não sei se ele viria pela metade, não, viu? É verdade, é verdade. Não, o Nasser... Tem essa também, viu? O Nasser vai querer comprar aí mais da metade. Então, se der certo de combinar aí essa parceria aí, enfim, da SAF e do galo, eu creio que ele ia querer comprar mais da metade do time pra ser o majoritário ali. É isso mesmo. É isso. Falamos do galo, do galão da massa. Agora vamos falar de mais um timaço mineiro aqui, ó. Aí eu tenho orgulho, hein? Bom, se por um lado a gente falou do Atlético Mineiro em um jogaço hoje contra o Palmeiras, o Cruzeiro também deve entrar em campo, né, Rô? Sim, outro jogão de hoje é o do Cruzeiro e da Ponte Preta. Os dois se enfrentam no Moisés Lucarelli às 19h pela 32ª rodada da Série B. A transmissão é do Sport TV, do Premier e na internet da Globoplay. O atacante Jajá, que ficou de fora dos últimos dois jogos, primeiro por decisão técnica de poupar titulares e depois por incômodo na coxa, voltaria nessa partida. Entretanto, o atacante sofreu uma punição disciplinar do clube por atrasos nos treinamentos e foi cortado do jogo. O jovem Stênio, que vem se destacando, também está fora, pois tomou o terceiro cartão amarelo na última partida. O treinador Pesolano escolheu relacionar dois jogadores novos para o lugar dos atacantes. Juan Christian, que vinha treinando com o time sub-20 e se recuperando de uma lesão. E Joseph, que também é das categorias de base, mas já foi observado pela comissão técnica em outras três oportunidades no time principal. Os dois jogadores atuam no ataque pelos lados do campo. A provável escalação do Cruzeiro, portanto, deve ser com Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock. William Oliveira, Felipe Machado, Matheus Bidu ou Marquinhos Cipriano, Wesley Gasolina ou Giovanni Jesus, Luvanor ou Lincoln, Bruno Rodrigues e Edu. Então, esse jogão hoje. Hoje tem jogo, hoje tem Cruzeiro. E aí, Gabes? Pois é, eu não queria que o Cruzeiro ganhasse esse jogo aí, não, viu? Podia empatar em 0x0 aí para trazer o próximo jogo aqui para o Mineirão para comemorar com a torcida. Vocês querem é festa no Mineirão, né? Exatamente, exatamente. É isso mesmo, viu? Então, essa transmissão hoje pelo Esporte TV Premiere, né? Também na internet. O Globoplay também vai estar transmitindo. Então, você que é cruzeirense, que é apaixonado pelo Cruzeiro, não pode perder esse jogão, não. Eu, particularmente, né? Eu tenho as minhas particularidades aqui. Eu prefiro que o Cruzeiro seja campeão aqui e comemore em casa no Gigante da Pampulha. É isso mesmo. E aí, olha, a situação financeira do Cruzeiro tem melhorado. Mas ainda tem muitos problemas a serem resolvidos. O ex-presidente aí do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, é considerado pela torcida como um dos principais responsáveis pela tragédia financeira que resultou no rebaixamento do time. O filho do ex-mandatário havia processado o Clube Celeste na Justiça do Trabalho por verbas recisórias após deixar o clube. Na primeira instância, a raposa foi condenada a pagar cerca de 200 mil reais para o ex-funcionário. Porém, ontem, em segunda instância, a decisão foi revertida. A justiça considerou que Humberto Pires de Sá, que tinha o cargo de assessor do presidente, o próprio pai não teria vínculo empregatício com o clube e agora terá que devolver o que recebeu do Cruzeiro. O atual presidente da raposa, Sérgio Rodrigues, gravou um vídeo falando da decisão da justiça. Abre aspas, acabou de ser julgado na quinta turma do Tribunal Regional do Trabalho e o Cruzeiro saiu vitorioso. Nós temos que pagar nada, nós não temos que pagar nada. E mais do que isso, ele vai ter que devolver o dinheiro para o clube, pois o contrato foi considerado nulo. Humberto havia sido contratado pelo próprio pai. Fecha aspas. É, esse negócio, essa situação é complicada, né, velho? Tipo assim, o Cruzeiro caiu para a segunda divisão e ali o sanguessuga estava até a nuca, até o pescoço ali, meu amigo. Aí o cara, ah, não, sai do time aí, tem que acertar e o cara leva o time, leva o Cruzeiro na justiça. É demais, né? É demais, né? É demais, né, Gabi? É demais, né, Gabi? Pelo amor de Deus. Não, e contratado pelo próprio pai, né? E contratado pelo próprio pai. Olha o negócio desse, cara. Ah, o Ronaldo fez mais que certo mesmo. Chegou e falou assim, meu amigo, a porta da frente é a serventia da casa. Todo mundo para fora aí, ó. Sem estar lá, Cláudia. Melhor coisa que o Ronaldo fez aí no Cruzeiro depois de ter comprado aí 90% das ações. E a melhor coisa foi o Ronaldo ter chegado aí no Cruzeirão para salvar, né, Mário? Para salvar, literalmente falando, salvando o Cruzeiro, Ronaldo. Pôs ordem, né? Colocou a ordem ali, porque, gente, não dá para ficar desse jeito que estava também. Que bola de neve que é essa? Deixa eu dar uma risadinha. Isso aí, pelo amor de Deus. Deixa eu dar uma risadinha. Vai ter que devolver quanto? Quanto, Roseliê Amorim? Quanto? É, muita grana. Quanto? Duzentos? Ó. É muita grana. Isso aqui vai ter que devolver. Duzentos mil reais, meu amigo. Não é qualquer dinheirinho ali, não. Não é qualquer dinheiro de troco, não, Mário. É duzentos mil. Duzentos mil para o ex-funcionado. É isso aí. É demais. Tem hora que dá vontade de falar umas coisas, mas a gente não pode, né? Porque a gente está numa rede muito grande e pode dar problema. É verdade. Mas, de vez em quando, dá vontade de a gente trocar um adjetivo por família. Isso aí a gente falou aqui dos times mineiros, Atlético. Faltou aqui um América, mas, enfim, cara. A gente deixa para uma próxima oportunidade. Mas vamos falar, então, agora da nossa seleção canarinha, Mário. Que beleza. É, Brasil. Pelo menos nos amistosos aí fez bonito, viu? É isso mesmo, viu, Gabis? Ó, a seleção brasileira deu mais um show de bola ontem em Paris, enquanto a torcida, em sua imensa maioria adversária, da Tunísia, também deu show, mas de falta de educação. Primeiro, falando sobre futebol, o Brasil começou com uma formação mais tradicional, que é usada por Gana, com Fred ao lado de Casemiro e Danilo na lateral direita. O primeiro gol saiu rápido, aos 10 minutos de jogo. Rafinha, que foi o melhor em campo, recebeu um lindo lançamento e, de cabeça, encobriu o goleiro para abrir o placar. A Tunísia empatou em pouco tempo, de uma cobrança de falta aos 17 minutos. Montassar Talbi, também de cabeça, mandou para as redes sem chance para Alisson. Porém, a resposta foi quase imediata. Um minuto depois, Marquinhos lança para Rafinha na direita, que encontra Richardson em posição legal para entrar na área, girar e chutar bonito, colocando o Brasil mais uma vez na frente. Aos 26 minutos, Casemiro foi puxado dentro da área e o árbitro marcou o pênalti. Neymar cobrou bem, deslocando o goleiro e marcou o terceiro. O quarto veio aos 39 minutos, em boa jogada pela esquerda. Richardson devolveu a assistência para Rafinha fazer seu segundo fora da área. Chutaço rasteiro para pegar na trave e entrar. 4 a 1 para o Brasil, viu, Gabs? E depois do intervalo, o Tite fez várias alterações e, no segundo tempo, depois de mais algumas chances aos 28 minutos, tabela de Vini Júnior e Neymar e a bola sobra para Pedro chutar bonito, quase um voleio, para o jogador do Flamengo fazer seu primeiro gol pela seleção e o quinto do jogo para o Brasil, que sem dúvida chega embalado na Copa e Tite com cada vez mais dúvidas na cabeça diante de tantas opções de atacantes que vêm fazendo ótimas atuações. A parte ruim do jogo e que tem que ser falada foi a torcida da Tunísia. O país africano foi colonizado pela França e se tornou independente apenas em 1956. A Tunísia se localiza no norte da África e, assim como Marrocos e Argélia, que falam a língua francesa e geograficamente estão próximos à Europa, tiveram grandes movimentos de migração para a França nas últimas décadas. Dito isso, a torcida em Paris era majoritariamente para a Tunísia. Durante o hino nacional do Brasil, os torcedores vaiaram muito. Inclusive, Marquinhos, que joga pelo PSG e estava no estádio do seu time, se indignou com atitude, fazendo sinal de negativo durante o ocorrido. Depois, no segundo gol do Brasil, marcado por Richarlison, os jogadores foram se abraçar e comemorar próximo ao escanteio. A torcida jogou diversos objetos nos atletas brasileiros, inclusive bananas. Na hora que Neymar for cobrar o pênalti, também se notava um laser no rosto do jogador. Atitude extremamente perigosa, pois pode causar cegueira se direcionado aos olhos por alguns segundos. Fora a quantidade de faltas fortes em cima do camisa 10 durante toda a partida. Inclusive, que resultou em uma expulsão do jogador tunisiano. Diante de todos esses fatos, o Brasil respondeu de maneira correta, goleando a seleção de um grande país que se apequenou por atitudes antidesportivas. Precisa nem comentar, né, Gabriel? Ponto final. Deprimente, ponto final. É, e parabéns, Brasil. Lindo jogo, bora pra cima deles. Copa do Mundo tá vindo aí. Uma Copa e o Brasil é favorito, meus queridos. Vamos fechando mais uma edição do nosso Onda Esporte. Rosaria Mourinho, um grande abraço a você. Amanhã tem mais uma edição aqui. A gente volta pra falar do Cruzeiro, do Atlético e muito mais aqui na programação. É isso aí. Obrigada, Gabriel. Abraço, abraço, Mari. Abraço a todos vocês aí do outro lado. Valeu, Gabs. Valeu, Roseli. Valeu, galera. Amanhã, 9 horas, tamo aqui de volta. Forte abraço a você. Vem aí, o nosso querido André Pança, com mais uma edição do Tamo Junto, aqui na Onda Oeste, embalando a sua quarta-feira.